Ai, é tão bonito aqui, cheio de verde, calma, fala oi aqui, ela tá de magalinha, vai, veio aqui só por causa do parquinho, imagina, vai filho, se não tem parquinho a gente nem vai hoje, João Franco e Cassiano, que bonito, patos, vai lá, ai, que fofinha, só tem gente aqui, ai, aqui é tão bonito, olha, dá pra ver a cor do sol, uau, aqui é aberto também. Tem que ter bastante coragem pra sair sozinha, mas não sai sozinha, sai com a poliana. Gente, vai ter aniversário de 6 anos aqui, nós não fomos convidadas, coincidência. Ó, ela tá brincando, tá se achando, ela falou, mamãe, olha só, já estamos chegando no parquinho. Ai, que gracinha, é uma casinha, ela quer consertar a casa. Ai, é bonita, vai dar pra ver a cor do sol, sunshine. Ai, que lindo, olha isso, nossa, uau, chegaram crianças, a poliana tomou coragem de subir. Olha, ela falou, mamãe, eu não tenho mais medo do alvo. Porque outro dia ela chorou, tive que ir buscar. Olha, ela de amarelinho. Nossa, olha lá as amiguinhas. Acho que... Acho que... Ah, tá descendo ali. Ah, tem que pular puro. Ó, escorregou, desceu. Agora... Ai, é tão gostoso aqui. Essa visão daqui... Pelo horário já tem bastante gente. Sem maquiagem eu tava sentindo com 15 anos. 16, 17. 16, 17. Ah, aniversário. Gente, a menininha tá de molhar maravilha. Nossa, olha essa propaganda antiga. Amei a roupa e o penteado dela. Gente, o que que é isso? Uau, que fofa. O Gerson acabou de contar que ontem teve pedido de casamento aqui. Foi lindo. Comeu tanto docinho que acho que tá com diabetes. Perdi. Hoje é aniversário de criança, né? Que legal. Ai, que lindo. Ficou vermelho o céu. Olha. Não quero brincar. Eu vou ir embora já, mas resolvi ficar. Na verdade, a gente tá vindo comemorar o aniversário da Apoliana. Achei que tem muita bebida e pouca opção de comer. Principalmente pra quem não come carne vegetariana. Poucas. Não tem opção de lanche pra vegetariana. Não tem opção de lanche pra vegetariana. É encheu de criança. Mas ela gostava aquela cozinha. Ela falou que quer um macaco de Natal. Hum, gostou. Alguém vai brincar com ela. Que gracinha. Olha que legal. Alguém vai brincar com ela. Que gracinha. Calize. Eu tô entendendo em frente. Não, não temo em frente. Não, não temo em frente, não é uma grande. É verdade que nem dize você. Brincou até. Feliz aniversário. Mamãe te ama.